É luz do meu ser Parando no ar, toda essa vícia de um ser Ó meu bem, meu vá, hoje no meu eu está você Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor Nos deixa eu encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa, tu és Revela o teu rosto, tira o véu Nos deixa eu encontrar Um despertador, um encantador Te espero amanhã Chegando lá em seu salvador Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo Tô na varanda, amor Me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou Tô na varanda, amor Me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou É luz do meu ser A fonte mais pura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Bairando no ar Toda essa vícia de um ser Ó meu bem, meu vá, hoje no meu eu está você Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor Nos deixa eu encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa, tu és Revela o teu rosto, tira o véu Nos deixa eu encontrar Um despertador, um encantador Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo Tô na varanda, amor Me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço